Olá, Boletim Entrevista no Ar. Você provavelmente viu recentemente algum vídeo ou conteúdo viralizado falando sobre a educação positiva. Esse termo tem sido bastante utilizado principalmente nas redes sociais para explicar uma educação mais respeitosa com as crianças. Para falar sobre isso, estou aqui com a psicopedagoga Mariana Leite. Bem-vinda, Mariana. Tudo bem? Obrigada, tudo bem. Para a gente começar, o que é a educação positiva? A educação positiva, a gente costuma dizer que é o caminho do meio. Não é nem uma educação permissiva e nem uma educação punitiva. É uma educação que olha para a criança como criança. Então, eu percebo o desenvolvimento, a fase que aquela criança está, o que eu posso esperar daquela criança para que eu possa me comunicar com ela. Você falou da educação permissiva e da punitiva também. O que os pais têm que prestar atenção, no que eles têm que se atentar para não cair em nenhum nem outro, para percorrer justamente esse caminho do meio? É, digamos que como é algo bem novo, né? Vem sendo sido estudado há pouco tempo, não muito tempo, sobre essa educação respeitosa e os benefícios dela. Normalmente, os pais ou eles estão muito na punitiva ou muito na permissiva, né? Então, é quando eu penso, eu preciso dar um lugar para essa criança, né? De fala. Então, por exemplo, uma educação punitiva é uma educação que não dá esse lugar. Então, é o adulto que está ali dando todas as ordens, independente daquilo que a criança pensa ou está sentindo, não existe a punição por aquilo que ela faz de errado, né? E a permissiva, ao contrário, é quando eu negligencio. Eu, tanto faz. Então, o meu filho está gritando, ah, tanto faz, deixa ele gritar. O meu filho está apanhando na escola, ah, tanto faz, deixa ele. Eu falto com essa presença, com esse limite. E a educação positiva, respeitosa, ela vai por esse caminho do meio que o meu filho precisa de limite, ele precisa de correção, mas ele precisa também ser ouvido, ser escutado, eu preciso saber aquilo que ele está sentindo para que eu possa atendê-lo de uma maneira mais respeitosa. Então, assim, eu quero que o meu filho não grite, mas eu grito com ele. Então, assim, é incoerente, né? Uma educação é que eu grito para punir. O meu filho, ele aprende o quê? Não é? Ele aprende que para ele, quando ele está bravo ou quando acontece alguma coisa que não vai conforme o jeito dele, ele também vai gritar. Então, a educação respeitosa, a educação positiva, ela vai por esse caminho do meio. Que, em primeiro lugar, o respeito e eu respeitar o desenvolvimento humano. Então, o respeito, o que faz com o meu filho estar e o que ele pode me oferecer dentro daquela fase. E isso só pode acontecer, né? Esse caminho do meio, por meio de uma mudança de perspectiva que os adultos têm sobre as crianças, não é? Quem tem que mudar é o adulto. Então, a gente vem de uma sociedade muito punitiva. Então, assim, que a criança não tem vez, que fica quieta, né? Obedece, não precisa ouvir. Um exemplo disso, né? Quando, por exemplo, dessa falta de olhar para essa criança, a gente chega num ambiente, né? Uma festa de amigos e tem adultos. Normalmente, a gente cumprimenta todos os adultos e dificilmente a gente se abaixa para cumprimentar as crianças. Como se elas não fossem um ser humano. Como se elas não precisassem desse oi também, né? Como se elas não tivessem importância. Então, é uma mudança de mentalidade mesmo. Então, eu vou tirar as minhas lentes da educação punitiva, da educação tradicional e colocar as minhas lentes da educação respeitosa. E por que isso é benéfico para a criança? Ela crescer no meio de uma educação positiva? Olha, existem vários estudos científicos que comprovam que uma criança que ela vive em um lar onde tem muita negligência, muita gritaria, muita briga, punição, né? A criança apanha, a criança tem medo, ela vive com medo, sem saber aquilo que ela vai receber por causa de errar, por conta dos seus atos. O cérebro da criança, ele se desenvolve de uma maneira diferente. Ele não consegue alcançar o seu maior potencial. E dentro de uma família onde a educação é respeitosa, onde a criança não tem medo desse adulto, daquilo que ela vai receber, ela consegue se desenvolver fisiologicamente melhor. Então, é mais do que só algo que é um respeito. É algo que impacta na biologia do ser humano. Maravilha, Mariana. Gostaria de te agradecer pela entrevista. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada. E como a Mariana falou, educação positiva nada mais é do que a gente respeitar. A gente enxergar a criança da mesma forma como a gente enxerga um adulto com as diferenças, com as particularidades de cada um, a gente tem que enxergar a criança dessa mesma forma. E aí, cresce um adulto saudável, né? De volta ao estúdio.